Como conseguir diminuir a cintura, desinflamar e diminuir as possibilidades de doença na velhice? É investindo em ti, tendo mais consciência e saber aquilo que te faz bem. Então, vamos pensar na alimentação, vamos diminuir drasticamente o carboidrato, tá? Vamos investir nos nossos músculos, o músculo é o nosso maior protetor, o músculo é o maior antídoto, né? O contraponto da velhice. Vamos aprender a lidar com o teu estresse, vamos aprender a se acalmar, né? Quando tá muito agitado, presta atenção, tô agitada, tem que me acalmar, respira e volta. Vamos oxigenar mais as tuas células, né? Com exercício aeróbico, né? Bombar oxigênio lá pro teu cérebro e assim quando tu tá bombeando, tu tá limpando as tuas artérias, as tuas veias também, né? Quanto mais circula, melhor, né?